Fala galera, eu tô aqui com um controle arcade hoje do Douglas Oliveira Dias. Douglas me procurou pelo Face, me encontrou e me solicitou um controle para Xbox 360 e eu mostrei para ele que eu tinha o Stickbox pronto com o tema do Vega. Aí ele fechou comigo e tá aqui o controle dele, fazendo um vídeo aqui rápido para demonstrar ao pessoal o funcionamento, como é um padrão que eu já fiz desde o início. Então tá aí o controle funcionando com o tema do Vega que ele escolheu. Essa versão do controle é para o Xbox 360 e ele funciona no Steam, no PC com o Steam ativamente, não tem que configurar nada, só conectou, o Steam já reconhece. No Xbox 360 também é só ele conectar e ele funciona também no Raspberry e funciona no Android. O Android que ele funciona, Android normal, celular, né, ou também nas Smart TV. Tem alguns Smart TV que tem uns joguinhos aí, né, para criançada aí, de repente a pessoa pode ter filhos aí, querendo deixar ele brincar, ele também funciona. Então são essas funções que vocês que o controle tem aí. Essa é a versão com fio, tá? E aí 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 Bom galera, então como vocês viram aí Uma pequena demonstração aí Agradeço ao Douglas Oliveira pela compra Pessoal que assistiu e acompanhado o canal aí Eu tenho agradecido aí Então vou ficar por aqui Aquele abraço, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON